Até 1928, todas as músicas que nós fizéssemos era necessário enviar cópias em 10 dias com o nome, endereço SIC-RG e o cara 4 para o antigo departamento de censura da Polícia Federal. E agora vai uma das nossas primeiras músicas censuradas pela polícia. E agora vai uma das nossas primeiras músicas censuradas pela polícia Federal. E agora vai uma das nossas primeiras músicas censuranças a Catherine é uma das nossas irmãs. Criança de Bolsonaro, muitas músicas censuranças a série de pessoas censuradas pela polícia Federal. O que é isso? Música Jovem! 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 Jovem!